Oi, boa tarde! Eu sou a Nádia e se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você quer saber informações sobre o Revera Caps. Se ele realmente funciona, se ele vai ajudar na saúde da sua pele, se ele vai tirar as manchas de mesmasma, se ele vai ajudar a obstruir os folos, se ele vai tirar as manchas de acne, se vai prevenir as acnes. Então, é só ficar comigo. Até no final deste vídeo, não saia daí que eu vou te contar tudo, tirar todas as suas dúvidas sobre o Revera Caps. Mas, primeiramente, com qualquer suplemento que a gente vai comprar pela internet, temos que ver como é que funciona certinho a segurança dele com a nossa saúde. Se ele é aprovado pela Anvisa, se ele pode ser consumido com segurança, se ele vai fazer bem para a nossa saúde. Então, eu já deixo aqui para vocês que o Revera, sim, o Revera pode ser consumido com segurança. Ele tem o selo e é autorizado pela Anvisa. E antes que vocês me peçam, e antes que eu esqueça, eu vou deixar aqui embaixo o link do produto no site oficial onde eu comprei. É o site oficial, vem tudo certinho, você compra tudo certinho lá e não corre o risco de comprar um produto falsificado. Gente, muita atenção, muito cuidado com isso, com a saúde a gente não se brinca. Sempre comprar direto no site oficial, tá? E para lá falar do Revera Caps. Ele é um produto 100% natural, ele contém biotina, ele contém retinol, ele contém colágeno e também contém um mix de vitaminas. E com a junção de todos esses ingredientes poderosos, ele uniformiza a pele, dá o efeito clareador das manchas, equilibra a oleosidade da pele e firma a pele. E olha só, sendo assim, ele é uma verdadeira cápsula da beleza. Porque não só a pele, o cabelo também fica mais bonito, mais brilhante e fortalece as unhas. O modo de tomar ele é tomar dois comprimidos por dia. Aí você faz os seus horários. Durante três meses, vai poder ter um efeito bem legal. E falar assim, durante três meses, comprando no site oficial dele, você tem uma garantia de 90 dias. O produto é tão bom, que o produtor, ele dá uma garantia de 90 dias. Se você não gostar, se você achar que não deu resultado, aí eles te devolvem o dinheiro. Olha só que legal. Comprando no site oficial da loja. E é isso aí. Eu acho que eu falei tudo. Caso eu não falei, você tem alguma dúvida ainda, só deixar um comentário aqui que eu te respondo, tá?